Solta ela. Calma, calma. Relaxa. Eu já vou soltar, tá? Calma, eu já vou soltar. Já vou. Olha pra mim, Mestiza. Eu avisei que ia te matar. Eu, minha esposa, quise acerte. Sem amor busquei a sorte. Fui tirando de pistola, e o destino trajo morte. Maria, minha vida, meu amor. Deixarei de quererte. Abraços te perdí. Já não volverás a verme. Maria, minha vida, meu amor. Deixarei de quererte. Ah! Ai, 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 ai! Tchau, tchau. 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 Obrigado.